Desde o início de agosto, os atendimentos dos casos de covid e síndrome respiratória estão sendo realizados na UAI, a unidade de atendimento intermediário. A fusão das unidades aconteceu em um momento em que o número de atendimentos na antiga unidade de apoio respiratório à UA teve uma leve queda. A secretária de saúde de Manhuaçu, Ana Lígia de Assis, explica que desde o momento em que se impensou na criação da UAI, havia esse entendimento de unir os atendimentos em uma só unidade de saúde. Nós temos que entender que a UAI e a UAI são o mesmo serviço. Eles só estavam funcionando em locais separados pela questão da pandemia. Então, vamos lembrar que a UAI foi montada por causa da pandemia. Ela existia porque tínhamos pandemia e foi uma solução que o município arranjou pelo número de casos que nós tínhamos. Quando o governo, ele tira essa questão da pandemia, ou seja, o Brasil não tem mais a conotação de pandemia, nós tratamos agora o covid como uma doença respiratória comum. E o entendimento que, já que a gente tem a redução do caso e todos os profissionais médicos e de enfermagem trabalham com o covid hoje, não precisamos ter essa separação, porque os cuidados básicos têm que ser com todas as doenças, tem aquelas que a gente conhece e aquelas que a gente não conhece, nós temos que ter as nossas proteções. Então, é esse fato. Nós temos uma junção das duas unidades com o mesmo propósito. Atender a população de Manhuaçu como apoio à estratégia de saúde da família. Ela é uma unidade intermediária, ela não é uma unidade de urgência, emergência, mas você precisa tomar uma medicação, fazer um raio-x, ter uma dor, você vem. Na triagem, nós separamos as doenças respiratórias das outras doenças. Nós temos médicos, se houver um aumento de casos novamente, nós temos a possibilidade de aumentar médicos. Então, nós vamos acompanhando a sazonalidade. Então, se há aumento, nós também temos toda a condição de atender. Ela diz que a entrada para a doença respiratória é a unidade de saúde do usuário. Tem testes, se for necessário. Não fazemos testes desnecessários, né? Ou seja, ah, eu estou gripada, eu quero saber se eu tenho covid ou não. Então, nós precisamos ter três sintomas para que a gente possa fazer o teste. Hoje, o teste, muito mais, é de notificação e de epidemiologia. O tratamento, ele é executado normalmente. Outra questão relevante que a gente tem que colocar, que nós temos que entender que as doenças respiratórias, elas são contagiosas pela parte respiratória. Então, tem que se tornar hábito nosso, se nós estamos gripados, ou se a gente está com algum sintoma de covid, ou mesmo de qualquer doença respiratória, que o covid é uma dessas doenças, devemos usar máscara. A máscara não pode ser mais a ideia de que é doença. É uma prevenção. Ana Lígia conta que também não existe mais a separação de leitos de covid no município. Ele tem que ter os cuidados de segurança, né? Do paciente que a gente fala. Então, nós temos internação de covid baixa, né? Nós estamos numa fase de baixa, mas temos no hospital aqui, Ipanema, qualquer hospital geral, Mãe Mirim, qualquer hospital geral recebe-se o paciente normal de covid hoje.